Há tantas formas de tornar únicas as nossas peças de decoração. Sabe o que é que tem em comum um tapete neutro, um puff antigo e um estofogasto? É que todos eles podem ser pintados ao nosso gosto. Para fazer um tapete original, escolha um que seja de fibra, o mais natural possível, algodão ou juta. Marque o desenho com fita de pintor e pinte com uma tinta à base de água. Atenção à escolha do pincel. Eu prefiro estes mais redondos. Passo duas ou três camadas de tinta. Para um melhor acabamento, pode isolar a pintura com o verniz em color. Esta mesma técnica pode ser aplicada em projetos diferentes. Veja só a diferença destes puffs. Eram os dois iguais, estavam assim com o ar deslavado. E agora este? Até parece novo. O que uma camada de tinta pode fazer? Transforma o velho em novo, o banal em original. Mãos à obra!